Hey, galerinha Simmer, aqui é a Mistura Tubicins, estamos de volta com a Conta-Sins 2, histórias de naufregos, e no episódio anterior que foi ao ar hoje, nós tivemos uma briga com macacos. Gente, sério, isso aconteceu, e foi muito engraçado, foi muito legal também, então se você não assistiu, assistam, eu vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem. E antes de mais nada, não se esqueça de deixar o seu like pra me ajudar, se você não for inscrito ainda, se inscreva aqui no canal, garanto que você vai gostar bastante, compartilhem esse vídeo com todo mundo, e me sigam nas redes sociais, estão todas aqui na descrição do vídeo. Então, meus amores, nós voltamos aqui pro nosso acampamento, tá? E aqui, nós entramos no quarto capítulo, que é nas mãos do ídolo. O ídolo é o totem que a gente pegou, né? Nós pegamos o totem, provavelmente está aqui, ó, o Tique Furlão. Eu vou colocar ele aqui, gente, pra gente dar uma olhadinha e ver o que pode fazer. Vamos deixar de frente, assim. Vem aqui, dá pra gente ir, agora eu preciso achar um... Pera aí, agora eu preciso achar um lugar adequado para o meu novo depósito de pó. Aquela pedra parece um bom lugar. Essa pedra aqui. Depósito de pó? Como é? Como assim? Não entendi. Coloque o ídolo no campo. Quero manter o ídolo perto de mim, eu deveria colocá-lo naquele lugar plano. Clique na pedra achatada, então eu tenho que colocar ali. Não era pra colocar onde eu coloquei, né? Temos que esperar instruções antes de fazer as coisas. Não sair fazendo, deixa eu colocar ele pra cá, então. Já que está falando... Tá falando? Aqui? Ou aqui em cima? Tá. Deu certo? Deu, porque já sumiu aqui o nosso objetivo. Ela está ficando com fome. Ela está ficando com fome. Ela veio aqui sozinha, gente. Que tal? Gosta da vista? Acho que você vai gostar daqui. Parece que temos tanta coisa em comum. Gente! Quero dizer, vivo na ilha, você vive na ilha. Eu gosto de falar, você gosta de escutar. Tupitanga, você se incomoda se eu chamar de Tupitanga? Bom, Tupitanga, este será o começo de uma linda amizade. Você se incomoda se eu olhar mais perto? Claro que não. Então é Tupitanga, gente. O que nós podemos fazer? Ou olhar mais de perto? Então vamos ver. É isso? Ah não, eu tenho que examinar. Vamos examinar o Tupitanga, gente. Que nome incrível, não? O nosso totem. Tá, já para de ver. Tá, chega perto aí. Vamos examinar. O que tem de bom nele? O que ele pode nos ajudar, né? Ah, uma das pedras que fazem seus olhos está faltando. Não ligue. São as imperfeições que nos tornam especiais. Ah, você quer saber o que faço para viver? É, bem, acho que poderia dizer que sou autônoma, certo? Peraí. Você está me chamando de mentirosa. Você não pode simplesmente jogar palavras como preguiçosa e pregar falsas esperanças de resgate. Estou tentando. Tupitanga tem um ponto válido. Eu preciso criar um plano de sobrevivência diário até que a minha jangada fique pronta. Tá. Aqui. Nós precisamos planejar a nossa sobrevivência. Pode levar um tempo para terminar minha jangada. Preciso planejar o uso de comida e como conseguir alimento. Dica. Para planejar sobrevivência, clique com o botão esquerdo no náufrago e selecione carreira. Selecione uma das três novas carreiras. Cada uma dará comida e recursos, mas em combinações diferentes, cara. Caça, coleta e artesanato. Nossa, caça, coleta e artesanato. Eu estou pensando entre caça e artesanato. Eu vou colocar caça. Ah, eu posso colocar em cada uma para a gente ver como é melhor. Cleodinauva gostaria de trabalhar com caça. Começando como caçadora lenta. Cleodinauva trará para casa 74 comidas e 33 em outros recursos por dia. Tá, agora vamos ver coleta. Cleodinauva gostaria de trabalhar com coleta. Começando como recolhedora de folhas. Cleodinauva trará para casa 62 de comida e 40 em outros por dia. E artesanato. Cleodinauva gostaria de trabalhar com artesanato. Começando como origamista. Cleodinauva trará para casa 50 de comida e 48 em outros recursos por dia. Então, o que dá mais comida é caça. Então, vamos para a caça. Vamos começar a carreira. Cleodinauva tem uma nova carreira. Você receberá um aviso quando chegar a hora de Cleodinauva ir para o trabalho. Como assim trabalho, gente? Eu moro numa ilha. Vai entender. Agora que terminei de planejar minha sobrevivência, é hora de executar esse plano. Cleodinauva. Cleodinauva. Tá, vamos comer. Comer banana. Gente, ele virou? Ou não? Oh! Não sei, parece. Ela tá ficando com fome. Vamos comer, vai. Isso, ela tá precisando ir no banheiro. A higiene dela tá péssima, então nós vamos cuidar de tudo isso agora. Depois que ela terminar de comer, nós vamos aqui no banheirinho. Não, peraí. Vamos usar. Gente, ela joga no lixo sozinha. Que maravilha! E nós vamos entrar nessa água maravilhosa para a gente tomar um banho. Só tem pescar um peixe? Depois eu vou colocar... Ah, nadar aqui. Tem que colocar mais fundo. Tá, então ela vai usar o banheiro. Gente, igual vocês falaram, realmente é um banheiro público. Então ela usa esse banheiro aqui. Aqui eu consigo ver sobre o trabalho. Habilidades de carreira. Ela é uma caçadora lenta. Ela vai ter uma habilidade de físico. E é das nove até aos meio-dia. Ela trabalha pouco, no caso, né? Mas como aqui não aparecem os horários, só aparecem aqui os pontinhos que mostram o amanhecer até o anoitecer, não mostra sobre os horários realmente. Porque, né, gente? Tudo faz sentido. Nós estamos no meio da floresta. Então não faria sentido se ela se mostrasse o horário como se a gente estivesse usando o relógio, né? Então tá, ela tá terminando aí. A fome dela não encheu muito, hein? Que isso? Então vamos fazer aqui, vamos fazer um peixe grelhado, que provavelmente o peixe vai ajudar bastante. Então eu vou colocar pra ela acender a fogueira e ela tá ficando com sono. E o ambiente é com coisas decorativas que eu melhoro, né? Mas por enquanto é isso, né, gente? Nós vamos ficar com esse ambiente. Não vai melhorar muito, assim. Porque eu não vou colocar nada de decoração no momento, né? Não sei se a gente vai continuar morando aqui nessa ilha, ou se vai pra outro lugar. Agora eu quero fazer peixe. Tomar café da manhã. Salmão defumado. Vamos comer. Você está com fome. E depois eu vou pescar mais alguns peixinhos. E eu vou deixá-la dormindo pra abastecer as energias. Ela quer apanhar 250 de comida. Ela quer também ganhar um ponto de habilidade mais mil de aspiração. E pegar uma caixa d'água mais mil duzentos de aspiração. Caixa d'água fica aqui? Não, não é aqui, não. É aqui. Eu não sei, provavelmente, né? Tem tanta coisa aqui. Olha essas pedras. Pedra e toco de madeira. Tudo pra fazer a decoração do lugar, gente. Olha. Tem muita coisa aqui. E essa musiquinha é muito fofa, gente. Tem até privada. Pra fazer umas coisas legais, ó. Mas eu não tenho... Não tenho nada. Não tenho money, digamos assim, pra fazer isso agora, né? Nem recursos. Creio que preciso de mais recursos do que eu tenho, né? Então é isso, meus amores. Eu vou deixar ela comer. Depois ela vai dormir pra descansar. E nós vamos continuar a nossa jornada. Talvez tudo depende de hoje, né? Se vocês... Se eu ver que vocês... Que as views melhoraram nessa quinta-feira, nós continuaremos. Se não, vamos encerrar a série, infelizmente, meus amores. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!